E no vídeo de hoje, galera, eu vou compartilhar com vocês mais uma novidade que o WhatsApp lançou aí nas últimas atualizações da versão beta. Se você ainda não é um testador beta, quer se tornar um testador beta de forma oficial, receber as atualizações diretamente da Play Store e ter acesso a alguns recursos de forma antecipada, aqui na descrição do vídeo tem um vídeo linkado com o passo a passo completo de como se tornar um testador beta de forma oficial, tá? Pela Play Store, o programa já está encerrado, vocês não vão conseguir, mas seguindo o passo a passo que está nesse vídeo, com certeza vocês conseguirão, tá? E sem muita enrolação, vamos aqui para o que de fato interessa, então já desce o dedo no like, fortalece o conteúdo aqui do canal, para que o YouTube entenda que esse conteúdo é relevante e recomende para mais pessoas. Galera, a versão que eu estou utilizando aqui é a versão 2.24.20.12, a última atualização é disponibilizada diretamente da Play Store. Bom, vamos lá, o que é que nós temos de novidade aqui nessa versão? Galera, olha que recurso sensacional que o WhatsApp implementou aqui nas últimas atualizações da versão beta. Eu vou vir aqui no status, atualizações, como vocês queiram chamar, e aqui eu vou postar um status. Vou pegar aqui essa imagem e olha o que é que aparece aqui para mim. A opção de mencionar algum contato que eu tenho aqui, é só clicar aqui no arroba e vai aparecer aqui os contatos e quem eu quero mencionar. Eu vou mencionar aqui o meu outro número, vou marcar, vou clicar aqui, certo? E aqui eu vou colocar qualquer coisa, sei lá, teste, qualquer legenda aqui, tá? E olha só, aqui aparece a opção, todos os contatos ou contatos específicos, eu vou deixar aqui para todos os contatos e vou compartilhar o status. E automaticamente, assim que o status for compartilhado, já vai aparecer a notificação, tá vendo? Aqui a minha outra conta que está logada, eu já fui notificado ali que eu fui mencionado naquela publicação, tá? E aí, por exemplo, aqui agora eu vou pegar do Adalberto, ele que me mencionou aqui em um status e já apareceu aqui para mim. Tá vendo que eu fui mencionado, alguém mencionou você. E não para por aí, quando a pessoa te menciona, você pode repostar o status que você foi mencionado, tá? Eu vou vir aqui rapidinho, é só clicar nesse botão aqui e aqui eu posso recompartilhar o status. Cara, que coisa bacana isso aqui. Por que que é bacana? Pô, blindado, qual a utilidade disso aí? A utilidade é a seguinte, se você tem aí, por exemplo, alguma empresa, você trabalha com algum serviço, que você já tem os seus clientes aí na sua lista e tudo mais, você pode compartilhar um status e marcar alguns clientes, né? Que aí ele já vai ser notificado sobre aquela novidade. Ou até mesmo se você, sei lá, deu uma saída, foi tirar um lazer, tirou uma foto, postou aqui no status, quer mencionar alguém que está naquela foto, que está nos seus contatos, você pode marcar a pessoa aí. Cara, sensacional isso aqui, é uma ferramenta bem legal aí que vai ajudar bastante. Porém, nós temos um porém. Para a pessoa que foi mencionada aí conseguir compartilhar o status, recompartilhar, digamos assim, ela também precisa ter esse recurso, tá? Você vai saber se você tem esse recurso ou não quando você vir aqui em atualizações. Vamos lá. E aí, ó, vai aparecer aqui a opção de arroba, do arroba, né? Se não aparecer essa opção é porque você não tem acesso a esse recurso. Se alguém te mencionar que tem acesso ao recurso e você não tiver essa opção, você não consegue recompartilhar, tá? Você só vai conseguir saber que aquela pessoa te mencionou, vai aparecer a notificação lá que você foi mencionado em um status, porém você não consegue recompartilhar, digamos assim. Você precisa ter o recurso também disponível aí na sua conta, tá? Então, um recurso bem interessante, principalmente nesses casos que eu citei aqui como exemplo, né? Saiu, tirou uma foto, quer marcar a pessoa para a pessoa recompartilhar, fica legal também. Se tem, se você oferece algum tipo de serviço, vai fazer uma postagem, já marca os clientes que você tem ali nos seus contatos e é bem legal, né? E aí o próprio cliente já consegue até compartilhar para que outras pessoas também sejam alcançadas por aquele status, né? E aí o seu negócio vai expandindo através de um recurso bem legal que o WhatsApp implementou aqui, tá? Deixa aqui nos comentários se vocês receberam aí esse recurso, tá? Coloca aqui também que é uma forma de ajudar aí no engajamento aqui do vídeo, tá? No mais, é isso. Se vocês curtiram esse vídeo, não se esqueçam de deixar o like. Estamos juntos e até a próxima.